Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Ateliê na TV Uma camiseta maravilhosa, estou encantado com essa camiseta, é uma camiseta floral neon, muito tranquila de você fazer, porque não é uma sugestão para você pular o carnaval bem colorida, bem alegre e já vai avisando todo mundo que o nosso programa já está no ar e a gente já vai começar com informações importantíssimas. Atenção, você que gosta e ama artesanato, olha só quem está do meu lado, é a Rita para falar das feiras! Aqui estamos! Falar de feiras! Um mês para a feira! Falta um mês! Você vê como passou, a gente estava no Natal, quando vê já está no carnaval e já acabando isso vem feiras. Lá vamos nós retomar finalmente o nosso calendário oficial, começando em março a Brasil, Petwork Scrapbook Show e depois com a sequência de feiras que a gente já tinha programado anteriormente, que com esse período tumultuado aí mudamos tudo. Mas este ano nós estamos voltando ao nosso calendário original, então março tem Petwork, sempre abrindo o calendário das nossas feiras. E o legal né Rita, que a gente fala de Petwork, mas é Pet Aplique, é costura criativa que está super em alta, é boneca, você também faz parte desse mundo dos tecidos. É o universo do tecido, Doutor, e que cresceu demais, olha você está vendo aqui camiseta pintada, um pano pintado, um crochê, um tricô complementando, um bordado, então hoje o tecido ele te dá N possibilidades, assim como o papel, que vai para o scrap decor, que vai para um álbum de fotografia, que vai para um scrap festa, então a arte em papel, assim como a arte em tecido, não tem fim. A criatividade está solta. A feira vai acontecer do dia 15 até o dia 18 de março, num espaço bem bacana que é o Promagno aqui em São Paulo, a WR disponibilizando gratuitamente vans para levar vocês do metrô Barra Funda até o centro de convenções Promagno, tanto na ida como na volta, gratuitamente. E é bom lembrar que os ingressos já estão sendo vendidos no site da WR, assim como todas as informações, não só sobre a Mega, como todos os eventos deste ano, né? Todos. Ali no nosso site vocês encontram o nosso calendário de feiras, então nós temos feiras até outubro programada e estão todas as feiras, os expositores que já estão fechando, de vez que quando alguém liga e fala, Ah, não tem nenhum curso da Mega. Gente, os expositores é quem dão esses cursos e a gente depende da informação do expositor para alimentar o site. Então só para lembrar o pessoal, de 15 a 18 de março, agora, que mês que vem em São Paulo, é a Square Booking e a Pet Work Brasil Show, né? E tem um monte de cursos já no site. Cursos e oficinas estão tudo no site. Sim, está tudo lá. Aí no mês de maio tem Porto Alegre, Artesanal Porto Alegre, as informações também estão no site, a gente gosta de passar as informações para a turma de Porto Alegre já se programar e principalmente também passar a data da Mega Artesanal, mesmo que estamos no começo de fevereiro, para que você possa se programar, pegar as suas férias, de repente, se você precisa de dias livres para poder visitar a Mega, comprar seu bilhete aéreo, você que vem de outro estado, de outra região, já conversar ali ou com o maridão ou com o filho, quem que vai cuidar disso, cuidar daquilo, para você vir tranquila, né? Passear e aproveitar tudo que tem. No Instagram da Mega também já tem todos esses detalhes? Tudo, tudo. Já estamos vendendo ingressos da Mega, tanto para caravanas como ingressos online. E olha, gente, com uma novidade, até maio ingressos com desconto, mesmo preço do ano anterior. Opa, que legal, então no site isso. E depois muda o preço, então aproveite que até maio o ingresso tem o mesmo preço do ano passado. Opa, então wrsaopaulo.com.br, você vai lá, já compra seu ingresso, já vê as datas, combina com as amigas, com os amigos, né? Já tem caravanas entrando em contato, já tem caravana comprando ingressos, a gente sabe que a Mega é uma loucura tudo isso. Mas para Brasil, nós também estamos atendendo as caravanas, mandando pelo correio ainda os ingressos, enquanto tem tempo, tá? Então, fale com a gente, lá tem como... Entra no nosso site que você fala direto com a gente. Ô Rita, tenho certeza que todo mundo de casa deve estar falando, que colar é esse, hein? Mostra o colar da... Que lindo! Olha esse colar, eu ganhei ontem de uma amiga que me trouxe de Fortaleza, um colar feito à mão. Olha que lindo! Ó, vocês sabem todos que eu sou apaixonada por colares, né? Como o artesanato é rico, né? A gente vai ver uma camiseta, ela tá usando um colar, aí de repente é uma bolsa. O feito à mão é impressionante, né? E destaca, é diferente, é único, né? É um detalhe único, liga, enriquece. Eu falo, a gente põe um colar bonito, você pode estar com uma roupa velha, que parece que você tá novinho, foi. É, mas a roupa também tá bonita. Obrigada! Agradecer demais a Rita, trazendo as principais feiras do nosso Brasil. E a WR, organizando com muita segurança e com muito respeito a um artesão. E a gente fica muito contente de poder trazer as feiras novamente pra vocês. Vou mostrar a camiseta que tá linda, de repente, dá uma camiseta pra você usar no carnaval, bem colorida, bem alegre. E aí eu já pergunto pra você, Rose Ferreira. É uma peça fácil, uma peça difícil? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal de casa. É uma peça fácil. Não é difícil de fazer. Então, eu já posso preparar a minha camiseta e tal. Todo o material e a que eu trouxe hoje, as neons, tanto aqui na Florescente, né? São as neons aqui, quanto na Aquarela Silk, combinando os tons com os dois produtos. Porque são mescíveis, né? Entre si. Então, bora pra nossa aula depois. Eu prometo que eu mostro as outras lindas peças também nas toalhas, né? Que você também adora as rosas, né? As famosas rosas, né? Exato, das flores em geral, mas as rosas... A rosa faz sucesso. Aqui, ó, eu trouxe um tamanho original, já dei uma adiantadinha em casa pra mostrar pra vocês todo o processo e como ele é feito, tá? Aqui, Doutor, olha, eu coloquei, vou fazer pra vocês aqui, eu pego uns potinhos assim e coloco a tinta, essa daqui. Primeiro, a neon do potinho. Tecido mesmo. Tecido, essa daqui. Depois nós vamos vir com a mesma tonalidade, com a mesma tonalidade do Fashion Colors, né? E vamos colocar uma quantidade, ó, essa quantidade aqui, vamos colocar uma mesma quantidade desta tinta aqui. O Fashion Colors é o antigo Aquarela Silk, né? Pra quem... Isso. Em totalidade, ano passado, retrasado. Aí nós vamos mexer bem, eu aproveito já esse potinho e mexe bem, olha. Essa tinta aqui pra colocar, como a gente tá acostumado a usar a Aquarela Silk ou a Fashion Colors, né? Em camisetas, super tranquilo agora pra você fazer também a pintura, que a gente faz o tradicional pintura em tecido, tá? Aí, essa misturinha, a gente vai colocar aqui um pratinho, que fica mais fácil pra não manchar, né? Se por acaso pingar, porque fica bem molinha, tá bom? Aí você tem vários pincéis, por quê? Eu não coloco, por exemplo, vou pegar o vermelho, eu vou pegar outro pincel. Eu vou pegar o laranja, eu vou pegar outro pincel. Por quê? Ele vai mesclar, por ser muito fininha a tinta, muito ralinha. Então, pra iniciar, nós vamos pegar o amarelo, que esse aqui é o amarelo-limão, nós vamos colocar na parte da luz. Se chegar bem perto, dá pra ver que você já riscou, né? Já demarcou a camiseta. Sim, já demarquei, tá? E esticou ela, que é importante, na tábua, né? Com cola permanente aqui embaixo, tá bom? Perfeito. Ó, vocês vêm trazendo aonde você quer a luz. Depois vocês conferem lá na camisetinha que foi postada pronta, tá? Ó, fez isso, nós vamos vir com a mesma misturinha do laranja, aqui tá misturado o laranja, da tinta... Ó, aqui ela deixou o laranja... Isso, tudo em ordem, ó. Com a tinta de tecido, ó. Tudo em ordem aqui, foram as misturas que ela fez aqui... Exatamente. ...na tinta de tecido com a Fashion Collar, então são miscíveis. E ó, essa daqui com o amarelo, como eu vou fazer um degradê, eu não preciso trocar o meu pincel. Eu vou trocar, quando eu pegar pra fazer, por exemplo, a vermelha ou um verde, tá bom? Quando ela faz o degradê, a gente não precisa trocar. Nós vamos vir trazendo, já mesclando aqui. Demora um pouco mais pra secar, por ser uma tinta bem suave, bem ralinha, vamos dizer assim, né? Ela fica bem fininha. E você misturando a neon junto com a Fashion, ela vai dar uma tonalidade mais vibrante. Linda, né? Tô vendo aqui, tá linda, né? Olha! Aí vocês vão mexer, colocando bem assim. Quando chegar nesta parte, vocês percebem que eu deixei um espaço aqui e um espacinho pequeno aqui. Pra quê? Nós vamos pegar agora o laranja puro, vamos colocar aqui no pratinho. E um pouquinho do vermelho fogo. Sempre interessante também, importante, é vocês balançarem o frasquinho antes de usar a tinta, porque fica alguma coisa de pigmento aqui. É importante. Então vocês misturam bem, tá? Balança bem, coloca aqui. E agora vocês vão fazer a parte do escuro. Pode pegar um outro pincel menor. Vai vir primeiro no laranja puro agora. Vai trazer um pouquinho aqui nesta ponta. E depois o vermelho. Ó, pegando o vermelho. Deixa eu pegar o outro. Esse aqui. Um pouquinho desse daqui. Deixar aqui do lado. E vou mesclar com este. Eu vou mesclar esse vermelho, ó. É como se com a tinta de tecido você controlasse mais o Fashion Colors, né? É. Pra ele não expandir tanto. Sim, o que expande o Fashion Colors? Água. Água, né? Então assim, o pincel tem que estar seco. Por isso que eu aconselho vocês não pegarem pincel. Lavou o pincel, veio aqui. Por isso que eu uso bastante pincéis. Seco. Tá seco. Importante, hein? Olha que dica interessante. Porque se você vem com ele molhado e na hora que você coloca aqui, é automático, ele expandir. Ele vai expandir. Aí você vai perder o controle sobre o limite dele, de onde você precisa pintar ou quer pintar. Isso. Porque aqui a gente tá pintando, não fazendo uma técnica como faz no tie-dye, né? Que você vai lá, umedece a camiseta pra poder fazer um efeito. E aqui a gente tá fazendo uma pintura. Então é importante não molhar o seu pincel enquanto você está fazendo esse trabalho aqui, ó. Então você vem com laranja, dessa daqui. Eu coloquei essa aqui, mas é essa do potinho, tá? A neon. A tinta de tecido. Isso. Como nós estamos ao vivo, né, Rose? É. Eu vou colocar o nosso Instagram. Gostaria muito de saber de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa nesta sexta-feira maravilhosa, né? De que lugar do Brasil. E quem tiver perguntas, né, pra própria Rose, dúvidas em relação à aula dela, ou quiser só mandar um beijo pra ela, fique à vontade. A professora Mônica Faria diz o seguinte. Bom dia, Rose. Eu sou fã número um da Rose, doutor. Olha que legal. Eu sou dela. Que bacana. Tá te mandando um beijo especial, né? Obrigada, Môniquinha. Beijo. Andressa também, de São Bernardo do Campo. Todas as meninas aí da nossa querida Cléxia já estão acompanhando, tenho certeza. E é legal contar se estão vendo realmente de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é do litoral, se é do interior. É muito bacana aí a participação de vocês. Não só mandando beijos pra professora Rose, como contando curiosamente de que lugar do Brasil estão acompanhando. E quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Ó, a Cris Poleto, hein? Professora Cris Poleto, sabe o que ela falou? Eu admiro muito esta mulher, doutor. Ela é muito talentosa. Ó, olha. Muito bom, hein? Ganhei o dia, hein? Obrigada, Cris. Um beijo. Ó, vou fazer essa daqui já, tá? Pra gente poder ver como é que faz, porque ela é ao contrário. A profundidade vai estar nesta parte aqui e ao contrário, a gente vai colocar um pouquinho mais de luz, deixando essa ponta aqui um pouquinho mais escura. Então, nós vamos vir, ó, novamente com as misturinhas primeiro. Você trabalha. Vou deixar esta partezinha aqui, porque ela vai ser mais escura, tá? A gente vai vir aqui, ó. Mescla. Aí, eu tenho uma dica pras meninas que pintam, né, em tecido assim, que querem fazer uma peça mais tradicional e não tão... Que eu falei que eu fiz essa peça com contorno em preto, pra ela ficar mais carnaval. Contacou bem, mas o contorno preto, ele realça demais, né? A própria pintura, né? Mas quem gosta do tradicional também pode fazer nessa parte e não contornar, tá? Sim. Então, temos duas opções na mesma... Duas opções. Na mesma... Mesmo trabalho. Ó, fez isso daqui. A gente vai trabalhar novamente com a tinta neon laranja. Eu deixo um pedacinho pra completar com a tinta neon pura. Isso tudo serve pra que vocês consigam fazer uma mescla mais tranquilo. Porque se vocês virem com a tinta, sem colocar o vermelho direto, se não colocar essa daqui, vocês vão ficar um pouquinho mais escura. Então, vocês vão fazendo o testezinho, se quer uma peça mais clara, se quer uma peça mais escura. Outra dica, quando for mexer com essa tinta e abrir aqui em cima, abre de lado... Sai de perto. É, depois você vem pra cá, porque já aconteceu... Pra não correr risco de espirrar, claro. Porque espirra. Já aconteceu comigo, então já é uma... É uma diquinha que eu dou pra vocês. Aí vocês vão vir com o pincel no cantinho, vai fazer a dobrinha... Ó, desta, desta parte e desta. Pincelzinho em pé. Vocês vão trabalhando a mescla, ó. Não espere secar. Então, vocês não podem fazer todo o amarelo, pra depois vir com todo o laranja. É tudo úmido sobre úmido, tá? Essa parte aqui. A única parte que deixa secar é quando for colocar o preto. Vou pegar um pincel, que a gente chama de pincel chato, que tem as cerdas com pincel chato. E vou fazer mais risquinhos aqui com ele, ó. Eu coloco ele em pé. Olha que imagem maravilhosa, pra mostrar que o seu dedo te apoia, né, Rosa? Isso, ó. E vou virar pra fazer nuances mais fininhas. Novamente, pego ele em pé, coloco do ladinho. E quando eu quero uma pincelada mais fininha, eu viro o pincel de lado e trago, fazendo esse trabalho. Aqui, eu tenho que fazer uma luz, que é essa parte de luz que eu já coloco. Também não deixo secar. Aí eu vou entrar com a tinta tradicional, branco, tá? Esse aqui é o branco, tinta para tecido. Sem misturar com nada. Nem diluente, nem aquarela. Vocês vão vir com uma luz. Então, essa parte onde está o amarelo mais clarinho, que é o amarelo-limão, a gente vai vindo, ó, esfregando bem. Os pincéis, são todos eles, podem ser pincéis lixados pra fazer essa parte ou natural, tá? Que não é lixado. No centro dele. Onde tem o amarelo-limão, o amarelo mais claro, tá? Respeita esta ordem pra poder fazer um degradê. Olha no pronto do lado, né, Rosa? Dá pra ver o detalhe. É sempre importante ter uma peça pronta, uma foto, né? Pra você ir ali direcionando, né? Uma foto, exato. A gente tem que ter referência, né, Doutor? Referência, ótimo. Pra gente poder ter um trabalho que fique bem feitinho na hora do acabamento, ó. Trabalhou aqui. E a nossa referência sempre, a minha, a Rose, a sua, de todo o Brasil, é a referência da Acrylex. Eu vou mostrar os produtos da Acrylex, né? A gente adora mostrar as tintas da Acrylex, os produtos da Acrylex, porque a gente sabe, né, o quanto a Acrylex faz a diferença na vida de todos vocês. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, acesse o site da Acrylex pra conhecer um pouco mais desta variedade incrível de materiais. E hoje, eu quero mostrar pra vocês o Holy Colors. É a grande novidade aí da Acrylex, esse pó colorido, né? Muita gente conhece esse pó colorido. Pra chás de revelação, aniversários, brincadeira em família, corridas, ensaios, festa das cores, trotes universitários. E o produto é ideal pra você brincar no carnaval. Olha que interessante, né? Esse Holy Colors, são várias opções de cores, né? Pra você poder brincar, pra você se divertir neste carnaval. Então, você que tá assistindo o nosso programa, saiba que vocês encontram os produtos da Holy Colors, né? By Acrylex, nas lojas de todo o Brasil. Estão vendo aí as cores, as opções. Você que vai ter um chá de revelação, você que quer brincar com a criançada, quer se divertir, porque é uma diversão muito bacana e muito segura, que é importante, né? Os produtos da Acrylex, todo mundo sabe da segurança, da qualidade. E o site é acrylex.com.br. Tá aí as opções de cores pra você poder brincar. Eu vou pedir, vou reivindicar lá na Acrylex, que eu quero preto e branco pra ir no jogo do Corinthians e fazer a bagunça, hein? Hoje, não tem o preto e branco, eu vou pedir pra eles. Por enquanto, eu vi o verde ali, os palmeirenses estão felizes, tem as outras cores também do chá de revelação. Mas eu vou pedir pro pessoal da Acrylex fazer um preto e branco. A gente vai no jogo do Corinthians e já joga pra cima e faz aquela festa. Quando o Corinthians fizer o gol, gostei. O site acrylex.com.br. Aproveita pra falar um pouco das nossas caravanas, que já tá confirmada agora no mês de março, a nossa ida para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, iremos fazer várias viagens, várias caravanas, onde você é o nosso convidado. Tá na hora de vocês virem viajar conosco, junto com a família Trinia TV. Nós, esse ano, teremos muitas viagens ao longo desse ano. A primeira viagem que nós iremos é pro Rio de Janeiro. Você pode participar dessa viagem, dessa caravana, onde sairemos de São Paulo pra conhecer o Corcovado, conhecer o Pão de Açúcar, entre outros lugares desse lugar incrível chamado Rio de Janeiro. Então, o bacana é que ao longo deste ano, nós teremos muitas caravanas. Além do Rio de Janeiro, a gente vai pra Foz do Iguaçu. É uma viagem que eu indico. Quem não conhece Foz do Iguaçu, venha conhecer Foz do Iguaçu junto com a família Trinia TV. Iremos pras cataratas do lado do Brasil, do lado do Argentino. Vamos no Parque das Aves. Vamos passear muito nessa cidade que respira a natureza. Temos a viagem também para Algodão Doce. Algodão Doce é uma feira que acontece lá em Florianópolis. A gente vai visitar a cidade de Florianópolis, as praias de Florianópolis. Vamos visitar a feira Algodão Doce. A gente vai em alguns ateliês de professores importantes em Florianópolis. Então, nós temos aí muitas opções de viagens. E aí temos, sim, a tão esperada primeira caravana para o Pantanal. Muita gente aí com sonho de conhecer o Pantanal. E sim, nós iremos ainda esse ano passear lá em Pantanal. Conhecer esse lugar incrível. E muita gente também não sabe que nós temos uma caravana para Mega Artesanal. Sim, se você quer vir para Mega Artesanal conosco, passear três dias na feira. A gente ainda tem um curso exclusivo no hotel que vocês se hospedarem conosco. Temos um espaço VIP no nosso estande para você descansar na Mega. Depois você vai passear ainda na 25 de março. Vai passear no Brás. Então, sim, a família Ateliê na TV preparou uma caravana para Mega Artesanal. Então, eu vou deixar o WhatsApp bem grande. Porque hoje, nessa sexta-feira, eu quero muito que você entre em contato com a nossa equipe. Está lá o Araújo, o Eduardo, a Marta e a Nidia. Para tirar todas as dúvidas e fazer com que você venha viajar conosco. Semana que vem temos a nossa primeira caravana para Inhotim. Onde as vagas se encerraram faz tempo. E eu vou postar para vocês verem o pessoal sorrindo, o pessoal se divertindo. Vocês que fazem parte da família Ateliê na TV já sabem disso. Mas tem muita gente que acompanha o programa e fala, ah, um dia eu vou viajar com o Doutan. O dia pode ser hoje. Entre em contato, tire todas as dúvidas sobre as nossas caravanas e também sobre os nossos festivais. Tem festival só de patchwork, tem festival só de costura criativa, festival de bonecas, entre outras viagens. Onde o que a gente mais quer é que você tenha momentos de felicidade. Que você curta e seja feliz. Tem plantão agora, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. A nossa equipe estará lá para trazer todos os detalhes e fazer com que você venha, ó, fazer parte da família Ateliê na TV. Bom, vou voltar para a aula aqui, Rose, que a gente fica dois, três minutinhos e já quer voltar, né? Agora nós vamos fazer a profundidade dessa flor. Para a profundidade nós vamos usar o vermelho e vinho da Fashion, tá? Vou pegar simultâneo, ó, o vermelho e vinho. Isso também é bem importante, porque aí vai dar um destaque maior para ela aparecer. Com o pincelzinho bem em pé, a gente vai dividir aqui, olha, e fazendo a sombra. Fez essa partezinha da sombra, onde está por baixo, você vai subir e fazendo nuances mais fininhas. Também fiz nesta parte. Quando chegar nessa partezinha aqui, olha, da dobra também, nós vamos escurecer, certo? Aqui no meio, onde tem a parte do centro, a gente também vai escurecer bem, vai subir. A gente está usando um pincel reto, que é o ideal para fazer essa parte das nuances, porque um pincel que não é reto, que ele é cerdas naturais, ele não faz essa marcação, tá? Então, esse aqui é o ideal para fazer isso. Fora isso aqui, a gente vai colocar um pouquinho mais de preto, Doutor, para aprofundar um pouquinho mais. Estou colocando preto, estou colocando preto por conta do contorno que eu vou fazer com a mesma tonalidade, tá? Se eu for parar por aqui, eu não usaria o fundo aqui com preto, não, usaria só o vinho. Fiz isso, aqui eu não vou colocar, pessoal, porque eu preciso que seque, por isso que eu fiz essa parte. Aqui, essa parte vai precisar secar para a gente colocar. Pega um pouquinho do preto, continua aqui, põe um pouquinho. Vocês percebem que a tinta não, ela não espalha, ela não abre, por quê? Porque não tem água. Se colocar água na aquarela, na Fashion, ela vai abrir, tá? Fez isso. Depois, com o mesmo pincel, agora vocês vão fazer a parte do contorno. Eu já faço esta hora. Vocês pegam esse pincel, vocês vão vir na parte de baixo, onde eu coloquei ali a sombra, é larga, ó. É com este pincel que a gente faz esta parte, tá? Vou de novo. Aqui, eu preenchi um pouquinho mais, como se fosse uma sombra lá atrás, por isso que eu trouxe essa base pronta. Mas eu vou explicar para vocês as cores que eu usei. Aqui, eu tenho a mais escura, eu vou colocar daqui a pouco, olha, aqui. Vou por aqui. Pega um pincelzinho. Olha como o contorno faz com que ela acabe se sobressaindo, né? Sobressai mais, ó. Aí depois, com o mesmo pincel e o mesmo tom, eu vou colocar os cabinhos já, olha, do pistilo. Ô, Rose, quem está chegando agora, pode utilizar as canetinhas que dizem que facilitam um pouco também? Ou você prefere que experimente mesmo nas tintas? Ó, eu até trouxe a caneta para isso, tá vendo? Vocês podem fazer tanto com a tinta, com a aquarela ou com a acrypem, tá? A acrypem. A acrypem. Vocês podem também trabalhar com a acrypem. Fez, secou tudo, espera secar bem e depois você vem trabalhando com a acrypem também, que é uma sugestão, tá certo? Ótimo. Aí aqui também tem contorno, aí vocês vão acompanhar depois, porque o nosso tempo aqui não é como a gente queria, né? Ter três horas pintando. Ah, era o nosso sonho, mas eu estou olhando aqui o que está chegando de beijos para a Rose. Depois eu tenho certeza que ela vai responder. Sim. Pessoal acompanhando do Brasil inteiro, que lindeza, a nossa tela fica mais linda, com tantas cores. Parabéns pelo seu trabalho, diz a Soninha daqui de São Paulo. A Tânia também mandando beijo. A Sandra Geisa, beijo Geisa, saudades. A outra Sandra de Santo André, parabéns para a professora, hein? Muito legal as dicas. Senhora das Artes falando que você é uma professora espetacular. Beijo. A Cláudia de Ribeirão Preto. Eu vi o pessoal de Navegante, Santa Catarina, Leonor acompanhando, mandando beijos. Muita gente aqui mandando beijos, como é o caso da Loren, que está lá em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Pessoal do litoral acompanhando. E a Michele falou que é sua fã de Mairi Porã. Olha que legal. Beijo, Mi. Bem, obrigada. Não esqueçam de falar, né, Rose? De onde estão acompanhando, que lugar do Brasil vocês estão assistindo. E eu não sei vocês, mas eu estou encantado pela camiseta. Então, se você gostou, parabeniza a Rose. Depois eu vou mostrar as outras rosas que ela trouxe aqui. Que toalha chique fica, né? Com um barrado com uma rosa dessa. É um espetáculo, né? É um... Como é gostoso, né? Levar a arte para vocês e deixar a sexta-feira mais leve. Mais leve, exatamente. Mais colorida e mais leve. Precisamos de mais cor na nossa vida, mais leveza. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que eu misturei o azul neon com o verde para fazer as folhas. Eu misturei os dois. Coloquei a mesma quantidade no potinho. Fiz a misturinha. Misture bem, tá? Quando vocês forem fazer essas mesclas, misture bem num potinho para depois vocês trazerem para o seu trabalho. Aqui eu já fiz toda a parte das folhas e vou mostrar para vocês, tá? A gente vai preencher, olha, esse tonzinho. Cuidado para não pingar. Se pingar, vira efeito, viu? Pessoal, a gente faz uns... Uma chuva americana. Dá para fazer também. Ó, vocês trabalham. Aqui eu estou pegando o pincel lixado, porque eu tenho mais possibilidade de fazer o contorno, porque é menorzinho. As nossas folhas são menorzinhas, tá? Ó. Então, tudo que for folha, são mais estilizadas, não são bem certinhas, né? Como a gente costuma fazer com luz, com bastante sombra. As meninas da pintura em tecido sabem. A gente faz bastante luz, bastante sombra. É bem mais solto. Vocês podem usar a imaginação de vocês, só usar o produto da Klex que não tem erro. Usar o produto ideal, né? É, não tem erro. Fiz isso aqui, preenchi, vou lá, preenchi todas as folhas, tá, pessoal? Ó. Aqui tem mais uma, que vocês vão preencher. Quando chegar nesta parte, nós vamos fazer o quê? Vamos usar o diluente. Vamos pegar um pincel pituar. Esse aqui é o diluente, ó. Segura aí, segura aí só para mostrar. Ótimo. Esse aqui é o diluente. Tá. Diluente para tecido da Klex. Isso. Ele retarda também a secagem da tinta. E quando a gente coloca uma quantidade mais de diluente para a tinta, ele fica um pouco mais transparente. Essa tinta já é leve. Ela já é considerada uma tinta transparente. Aí, misturando com, olha, esse tom. Aí, você vem com o diluente, faz a mistura, ó. Deixa mais levezinha, tá vendo? Bem clarinha. Essa aqui é a parte da gente faz esta sombra. Então, eu vou pegar e vou preencher aqui, olha. É o que o pessoal chama de esfumaçado e tal. Isso, isso. A gente vai pegar e vai trazer um degradê. Ora com este azul, ora com o verde. Com o pituá mesmo, né, Rússia? Com o pituá. Com esse verde aqui, tá bom? A gente vai trabalhar o neon. Aí, você pode trabalhar um pouquinho mais escuro. Não precisa nem lavar o pincel. Aí, vocês vão trabalhando outra tonalidade. Chegou aqui. Aí, eu quero um pouquinho mais claro. Tem a opção de você colocar o diluente. Com o pincel sujinho mesmo, pega somente o diluente. E vem esfumando, trazendo mais suavidade para fora. E você vai mesclar no azul. É essa tonalidade que vocês estão vendo aqui, tá certo? Fiz isso, fiz toda a minha sombra. Fiz toda a sombra. Nós vamos escurecer as folhas. Vocês percebem que tem um tonzinho mais escuro. Esse tonzinho escuro, eu vou usar esse daqui. Que é o verde musgo, tá? É um tom... Olhando assim para a tinta nossa de tecido, ele parece o pântano. Mas aquele é o musgo, tá? Da Fashion. Aí, eu tenho ele aqui do ladinho. Eu vou pegar o pincel reto. Trabalho ele aqui uma vez. E eu vou fazer a profundidade. Vou escurecer essa parte. E vou subir. Para mesclar melhor, a gente pode trazer ou pituar. Ou os pincéis reto mesmo. E já trabalhando. Como você aqui... Pituar faz essa mesclagem incrível, né? Como você já está... Aqui tem a cor que a gente está usando. Então, não vai fazer... Tem problema algum de você trabalhar nesses tons, tá? Se tiver com amarelo, você pega outro pituar. Aí, trabalha. Olha. Fez isso. Nós vamos vir com o pincel lixado. Pega um pouquinho do branco. E vai fazer a luz. E falando em luz, hoje, Ana Cristina e meu amigo Juarez, comemorando 40 anos de casado. O que é isso, Juarez? Cola a cavoda em hebraico para você, viu, Juarez? Neste corte, beijos para você e para a Ana, viu? Um beijo especial para esse casal que eu gosto muito, que é o Juarez e a Ana. O Juarez já viajou comigo bastante. Ainda vamos convencer a Ana de vir mais, né, Juarez? Um beijo, muita saúde e mazal top para você, viu, Juarez? Um beijo em hebraico. Ele que é o nosso professor de hebraico. Logo, logo, ele vai vir aqui ensinar umas dicas de hebraico. E olha, o que está chegando de beijo aqui, Rose, eu não consigo mensurar para você. Que linda. São tantos beijos. E aí, eu pergunto para você, Rose, eu sei que você está aqui com 23 mil e 200 seguidores. Sim. Se a gente conseguir 200 novos seguidores, Rose, ao vivo, tem que ser agora, e chegar a 23 mil e 400 seguidores. É um bom número? É um bom número, claro. 200 ao vivo. Você acha que a gente consegue algum brindezinho para a gente sotear? Consegue, consegue. Consegue? A gente faz um sorteio, você pode ceder essa... A tua, o quê? A toalha de rosas. Ela vai... O quê? Ela quer liberar essa toalha. Gente, deixa eu ver se eu já estou seguindo ela, que não, eu também quero participar. Deixa eu ver se eu já estou seguindo ela, que eu também quero participar. Ó, então vocês, meus queridos telespectadores, que querem ter essa obra de arte na casa de vocês, compondo o look da casa de vocês, pode ser no banheiro, pode ser no lavabo, onde você achar que cabe essa obra de arte, nós temos a missão ao vivo de ter que chegar a 23 mil e 400 seguidores, lá no rose.ferreira.artes, tudo junto. Rose.ferreira.artes, vamos primeiro prestigiar a nossa querida professora, que coloriu a nossa sexta-feira e de quebra ainda concorrer a essa peça que pode parar na casa de vocês. peça essa que a Rose deve ter algumas horas de talento, algumas horas que ela dedicou para fazer essa peça e que pode parar na casa de vocês. Então é Rose... Que posso florir também, né? Posso florir a casa da pessoa também, vou florir a casa de alguém. Vai florir, eu tenho certeza. Então é rose.ferreira.artes. Então vamos todo mundo seguir ela, primeiro para prestigiar o trabalho da Rose, que está lindo, né? E também de quebra já concorrer a esta maravilhosa toalha de rosas que ela trouxe aqui, com muito carinho aqui para o nosso programa. Eu vou dar uma dica... Rose.ferreira. Ótimo. Eu vou dar uma dica só da cor desta, tá? Aí vocês vão seguindo todas as outras da mesma forma. Perfeito. Aqui nós vamos colocar os dois amarelos, os amarelos limão, né? Que é do Fashion e da tinta. Vocês vão com a tinta para tecido, vão colocar no meio, foi isso que eu coloquei, ó. Não vou fazer as duas, mas vocês podem colocar, ó. Peguei outro pincel, viu? O pincel está limpinho e sequinho. Se molhar aqui, ele vai expandir. É automático. Aí vocês vão vir com o verde neon. Vocês percebem que tem um pontinho de verde. Nós vamos pegar desse verde e vamos subir, ó. Fiz isso. Nós vamos usar essa cor linda, maravilhosa, que é o Maravilha, né? Aqui é pink e aqui é o Maravilha. Esse daqui, ó. Que é esse aqui, tá bom? Esses dois tons. Misturei, fiz aquela misturinha que eu fiz em todos. Vou pegar um outro pincel. Por isso que eu falo que eu uso bastante, bastante pincéis, tá? E como esse, dá um brilho, como um realce e levanta a peça. Dá um brilho, né, Rosa? O neon, né? O neon dá um realce total. E eu vou falar para as meninas de casa que pintam tecido, a pintura em tecido tradicional. Fique sabendo que todas essas tintas neons dá para usar na pintura tradicional. Por exemplo, esta rosa, para fazer aquela parte avermelhada, eu tenho esta aqui. Ah, você pode usar uma mais forte. Pode usar para acabamento ou para fundo. Dá para fazer peças do TAM. As pessoas falam assim, ah, não vou usar o neon, porque o neon é só para, tipo, vamos lá, porque tem que fazer coisas coloridonas. Não. Ele fica lindo quando você vai fazer uma peça de porcelana e fazer florzinhas para pintar com ele. Enquanto você vai preenchendo, eu vou justamente mostrar os produtos da Aclex. Vocês estão vendo aqui o Fashion Colors, as próprias tintas de tecido da Aclex, com a qualidade da Aclex. Vocês encontram nas lojas do Brasil. Você que está acompanhando o nosso programa, né, sabe que a Aclex tem uma grande variedade de materiais, né, entre tintas, materiais que você usa no seu dia a dia, mas hoje eu quero falar do Holly Colors, hein? Que bacana, né, a gente poder mostrar essa grande novidade. É o pó colorido ideal para diversão. usado em chá de revelação, aniversários, brincadeira em família, corridas coloridas, ensaios fotográficos, festa das cores, entre outros. É o produto ideal para você se divertir no carnaval. E as cores também, você junta, faz as cores missíveis, brinca, pula, se diverte. No carnaval desse ano, só vai dar Holly Colors. É mais um lançamento da Aclex. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Agora no Volta às Aulas. O que está tendo de produto bacana da Aclex. A criançada está amando. E aí você já pensa, né, Aclex despertando a criatividade da criançada. Ah, como é bom a gente poder falar, mostrar os produtos que a Aclex traz para todo o Brasil. Eu vou mandar um beijo para todo mundo da Aclex e parabenizar, não só pelo Holly Colors, como N produtos que eles trazem com exclusividade para todos vocês. Quero aproveitar também e mostrar os produtos da Le Bianco, né? A Le Bianco trazendo para vocês uma linha completa de tecidos. E tem lançamento, hein? Você que gosta de um tecidinho. Ah, como é bom mostrar tecidinho. Como eu gosto do tecidinho. Esse aí é tecidinho de Páscoa. Porque é o seguinte, Toninho. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos. Assim, são estampas... Desculpa, exclusivos, tá? Para você trabalhar com jogo americano, cestinhas, pano de copa, saquinhos, embalagens para colocar o seu chocolatinho, ovos de Páscoa. E são tecidos exclusivos que a Le Bianco traz para vocês. E as informações sobre esses lançamentos, sobre o tricoline maravilhoso que a Le Bianco traz, estão no site lebianco.com.br e também, claro, nas lojas de todo o Brasil. Então, acesse o site para você conhecer um pouco mais dessas novidades e de tudo que a Le Bianco traz para o mercado de artesanato. Parabenizar a Le Bianco aí, trazendo para vocês muitas sugestões aí para você que ama trabalhar com artesanato variado. Então, para finalizarmos, né? Eu já falei que eu queria estar aqui três horas ensinando na sua companhia, que é super agradável. As meninas em casa, sei que concordam. A gente que agradece. Aí você vem com vermelho e vinho misturados e vai fazer essas nuances, tá vendo? Olha, toda essa partezinha aqui, essa nuance, tá? E depois, Doutor, eu vou mostrar aqui na peça prontinha, que fica mais fácil para as meninas verem. Olha a peça pronta, gente, que espetáculo. Vou colocar aqui em cima mesmo. Não, se você virar aqui, não tem problema. Ah, você quer comparar uma com a outra. Não, vou colocar aqui, olha. Para as meninas verem, que depois de eu ter terminado tudo, eu fiz alguns adereços assim, só para aparecer para quem quiser ir para o Carnaval, chique. Com a canetinha nesse caso? Com a canetinha. Eu primeiro passei a neon e depois eu vim com a caneta e eu fiz aqui, né? Eu fui contornando. Você usa arabescos, os detalhezinhos. Isso, aí vocês podem usar a criatividade de vocês, também usando acriopem, tá certo? Essa acriopem. Aí no final, vocês podem fazer chapiscos. Ô, Rose, eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto isso, já coloca o The Instagram da Rose, porque chegamos na meta. Oba! Fico muito feliz quando a gente chega na nossa meta. Primeiro, porque a gente mostra para a professora o quanto nós gostamos do trabalho dela. Isso é uma troca, né? O professor vem aqui ensinar e você, de outro lado, acaba também prestigiando o trabalho desses maravilhosos professores. Para você que está chegando agora, hein? É só seguir a Rose, lá no rose.ferreira.artes, lá no The Instagram dela. Vai lá seguir ela, vai lá prestigiar o trabalho dela e ela vai liberar essa toalha. Que mais do que nunca, vai para a casa de um de vocês e vai trazer cor, alegria, felicidade para a casa de um de vocês. Então vai lá prestigiar, vai lá seguir ela e de quebra concorrer essa toalha. E ainda vou falar com o pessoal da Acrelex para a gente liberar uma neonzinha. Vai liberar tinta, meu Deus! Junto com ela. Nossa, vai ser um kit incrível. Rosa, a minha pergunta antes da gente encerrar nosso programa. Eu fiz a camiseta, fui lá, pulei o carnaval, aquela coisa toda. Como é que eu lavo para poder usar mais vezes? Tem algum segredo? A tinta para tecido, normalmente, da Acrelex, normalmente elas não tem, não desbotam facilmente, tá? Mas toda peça que é artesanal e é pintada tem que ser lavada mais delicadamente. Então, não patene tanquinho, não colocar o alvejante muito forte, mas lavar mais delicado. Mas, normalmente, a tinta, ela fixa super bem. Do avesso? Preciso virar do avesso ou não há necessidade? Antes de que você vai usar, você espera setenta e duas horas, vira o avesso, passa o ferro se você ficar mais tranquilo para fixação. Mas depois é só alegria. Só alegria, como diz a Rosa aqui, só alegria são essas peças maravilhosas. Eu realmente espero que as cores dessas peças, que toda essa aula tragam um pouco de leveza, um pouco de amor, um pouco de cor para a casa de cada um de vocês. Principalmente para você que está passando um momento difícil, faça artesanato, você vai voltar a se sentir muito melhor. Porque nós sabemos que o artesanato é vida. E nós, do Ateliê, estaremos todos os dias, de segunda a sexta, às 10h15, trazendo um pouco de arte, um pouco de cor, um pouco de alegria, para colorir, sim, a vida de todos vocês. Que vocês tenham um final de semana incrível, um final de semana abençoado. Beijo, a gente volta segunda-feira, ao vivo, pela TV Gazeta. Manda beijos e tchau, pessoal! Tchau, tchau! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Singer TechBond Mega Artesanal African Artesanato Música Legenda Adriana Zanotto